O SENAC de Novo Hamburgo promoveu ontem um evento com roupas e acessórios produzidos por alunos de seus cursos. O Jules Delamodet contou com diversos estilos, inovações e vários outros serviços. Confira na reportagem. Comemorando o Ano da França no Brasil, o SENAC de Novo Hamburgo aproveitou o tema e organizou um evento e reuniu toda a equipe de seus profissionais com várias oficinas voltadas à área da moda. Outros serviços também foram oferecidos ao público que compareceram em grande número. A coordenadora do evento explica o que é o Jules Delamodet. É muito chique, né? O Jules Delamodet é o dia da moda que está acontecendo hoje no SENAC. É o primeiro ano que acontece esse evento aqui. É um evento em que ele une toda a equipe do SENAC. E como tu vê, a gente não está aparecendo só com a moda. Está aparecendo saúde, beleza com a maquiagem. É o produtor de eventos, né? Que fez toda a decoração. Está tendo oficina de informática, oficina de inglês, corte de cabelo. As roupas confeccionadas foram produzidas pelos alunos do SENAC, que aprendem diversas técnicas no decorrer do curso. Temos curso de confecção, né? Que eles confeccionam a roupa. Tem os alunos da modelagem, que eles modelam. Tem os alunos do desenho, que são os ilustradores de moda. A gente não pode dizer que são estilistas ainda, porque aqui não é um curso de graduação. O SENAC aqui, em Novo Hamburgo, funciona com módulos. Não é a mesma coisa que Canoas, que é o SENAC, que é um curso técnico. Lá já dá para ser outra coisa. Agora aqui não, no caso não. O Júr de la Modé também foi uma oportunidade de exercer a prática dos ensinamentos da sala de aula. O Júr de la Modé está sendo para nós um grande exercício, assim, tanto para a moda como para o organizador de eventos. Eu estou com a minha equipe de alunos aqui, que já estão concluindo o curso de organizador de eventos, que vieram contribuir para esse evento da moda, né? Para nós é a prática e também a parceria com a moda que é tão importante. A gente trabalha em conjunto, em equipe aqui no SENAC, muito isso. Está sendo um dia bem especial, porque eu não... Comecei fazendo o curso de corte e costura, não esperava que fosse ter um evento assim tão logo, né? E está sendo bem legal. A gente está podendo mostrar os trabalhos que a gente fez, todos, né? E também está tendo bastante oficinas, umas oficinas bem legais. Qual é a que a oficina que você está mais gostando? A de customização, né? Que é a que eu estou participando. Mas estou achando bem interessante a de corte de cabelo, porque tem muitas pessoas para conhecer o trabalho também lá de São Leopoldo, estão vindo aqui para conhecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho